O sofá estragado pela cheia da grota criminosa serviu apenas para a manifestação dos moradores Eles atiaram fogo e interditaram uma das principais vias de acesso da Folha 28 Lá a cheia foi menor, mas esse pequeno córrego aqui, um braço da grota criminosa provocou inundação e a revolta dos moradores Quem nós quer que a autoridade olhe para nós com mais respeito porque nós tomamos prejuízo aqui muito grande Todo mundo está vendo a quantidade de prejuízo que cada um de nós toma todo ano Por quê? Porque as autoridades não olham para a grota O bueiro não aguenta a quantidade de água que desce Quando tinha uma ponte aqui, nós não tínhamos esse prejuízo E estamos aí, cada um tomando seu prejuízo E quem é que vai arcar com prejuízo mais tarde? Somos nós que votamos todo ano, nós somos eleitores Nós elegemos o seu salame, que ele venha olhar para nós Que é isso que eu estou pedindo, justiça Estamos abandonados aqui Isso é uma vergonha para a população pública Nós que votemos naquele, um candidato, nossa folha, ele não faz nada Também atingidos pela cheia da grota criminosa Os moradores da Folha 27 e 22 bloquearam a Via Verdes Mares Lá, o contraste entre a obra anunciada e a realidade dos alagamentos Que deixou dezenas de pessoas debaixo d'água Obrigado 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 Obrigado